E aí, comprou sua Smart TV, mas esse aparelho não veio com o Game Pass, mesmo que você pesquise na loja. Estamos aqui na Play Store, pesquisamos por Game Pass e não achamos nada. Pode buscar, pode buscar até onde você quiser, aqui na loja você não vai achar. Mas calma, calma, é a própria Play Store que vai dar esse aplicativo pra gente. Olha só, vai aqui em pesquisar, depois você vai pegar o controle e vai descer aqui. Desce aqui para esses aplicativos e você vai buscar por esse aplicativo aqui. Clica nele aqui, instala e você coloca pra abrir. Esse aplicativo aqui da Loader, ele funciona como um navegador de celular, ou no caso navegador da sua Smart TV. Aqui você vai estar colocando pra pesquisar por Game Pass APK. Desse jeito que tá aqui, ó. E agora, você vai colocar aqui em Go e vai dar um OK, ó. Vai buscar por esse item aqui. Agora, ele vai trazer, ó, alguns sites referentes onde você pode estar baixando o Game Pass. Ó o danadão ali, ó. O Game Pass direto na sua Smart TV. O site que eu indico você tá fazendo esse download é esse aqui, ó. Up to Down. Tá clicando nele. Ele vai abrir, ó. Já tá aqui, ó. O Game Pass, Microsoft. Agora a gente vai embaixo, ó. Parece um mouse, é incrível. Esse aplicativo aqui, ó. Você vai tá clicando nessa última versão aqui, ó. Clicou nela. Dá OK. Vem para essa outra página e coloca pra baixar, ó. Tá logo aqui, ó. Disponível grátis o download, ó. É só você acertar o passo. Pronto. Ele vai descarregar e fazer esse download aí, ó. Depois de baixar, você vai até aqui, ó. File. E clica aqui, ó. No nosso arquivo APK. Clicou aí. Você vai começar a instalar o seu APK. Tá aqui, ó. Fazendo a instalação. E pronto. Basta instalar igual é um APK no seu celular. Depois de instalado, se o Game Pass não aparecer nessa primeira parte aqui, ó. De todos os seus aplicativos. Tem outro jeito de você achar ele. Vai nas configurações da sua Smart TV. E você vai tá colocando aqui, ó. Em aplicativos. Você vai colocar aqui, ó. Ver todos os aplicativos. Aí você desce. Vai buscar aí o Game Pass. Ó. Ele já tá aqui, ó. Clicou aqui. Coloca pra abrir. E olha ele aí, ó. E pronto, ó. Já estamos aqui com o aplicativo do Game Pass direto da nossa Smart TV. Se você não tem uma conta, você cria uma conta lá na Microsoft. E se você já tem, basta alugar com a sua conta e aproveitar todos os jogos na nuvem do Xbox. Game Pass direto da sua TV. Agora você nem precisa ter mais um Xbox. Um videogame pra tá jogando os seus jogos. Tá tudo aí na sua TV. E só tem joguinho fraco, né, ó. GTA V, Forza. Olha aqui, ó. Velho. Só jogo fraco, né? Só jogo ruim. Prestão. Pronto. E daí, ó. É só você aproveitar. Conecta um controle aí Bluetooth. Um controle USB. Que seja compatível aí com sua TV e com o Game Pass. E pronto. Você vai tá aproveitando demais essa jogatinha. Galera, a gente vai ficando por aqui. Eu espero ser um vídeo. Se vocês têm gostado. Se você gostou, já sabe. Dê esse like. Se inscreve no canal. Ativa as notificações pra você. Não perguntei nada. Que a gente se vê no próximo vídeo. Valeu. Até a próxima. E tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho